Estas são os amigos que se gostam para ativar Dessas no irá adivinar Todo sentido gostar E a que não sabe ver pra quê Não tenho vergonha não Vai vestir o ser jantar Jurei no rito um palhão Vai vestir o ser jantar Jurei no rito um palhão Vai vestir o ser jantar Três partidos da direita Um destreiro outro lado O que vai ser lá? Passo, nãoplacei no palhu Mira no papel Nãoplacei no palhu Estes fantasios para a direita Um destreiro outro lado Vamos lá Passo, nãoplacei no palhu Mira no galho Pira, vira, vira Aos dastrátios Pira, vira, vira Virá por WhatsApp Pira, vira, vira Pira se não estás pensando Pira, vira, vira É assim, ó, vai lá Vá lá em cima, vai lá em cima! Hey! Hey! Esta dança eu te reconheço em todo lado E a pensar em um futuro Eu não sou em toda O vergonha vai todo o mundo Sua língua de capôs Não esquece da culpa Só do nem as nossas tradições Não esquece da culpa Só do nem as nossas tradições Não esquece da culpa Três passinhos para a direita Um dos três pontuais Bate palco em contato E vira numa realidade Três passinhos para a direita Um dos três pontuais Bate palco em contato E vira numa realidade Vira, 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 vira-se Alço, meu, meu! Vira, 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 vira-nos Vais do outro Vira, 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 vira-se Vira, 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 vira-se Vira, vira, vira-se Vira, vira, vira-se Vira, 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 vira-se Outros três é do lado Bate palmas em compasso e vira no banho ao lado Três sozinhos para a direita Outros três é do outro lado Bate palmas em compasso e vira no banho ao lado Vira, 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 vira Vira-se, não está cansado Vira, 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 vira Vira-nos, faz outro lado Vira, vira, vira Vira-se, não está cansado Vira, vira, vira Vira-nos, faz outro lado Vira, vira, vira Vira-se, não está cansado Vira, vira, vira Assim é o olhar ao outro lado Bate palmas em compasso e vira no banho ao lado